Não haverá esperança Secape para quem ficar aqui A terra em agonia, a angústia vai sentir O mar vai requerer o seu espaço e vai pra mim A fome, a peste e a guerra vão no mundo explodir O sol dará sinais e as grandes ondas vão surgir E o povo que ficar não vai ter pra onde fugir Nós estamos assistindo o princípio do final E a igreja compreende que é a Bíblia se cumprir Por isso, enquanto este mundo está vivendo na ilusão A igreja se prepara pra morar lá em Sião Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia, tá? Se eu amo, eu vou subir Eu vou voar, na glória vou entrar Eu vou voar, quando nós o desejar A igreja arrebatar Mas enquanto este mundo o anticristo governar Lá no céu a igreja canta Santos, santos, vem cessar Quem ficar vai ver a guerra De tristeza vai chorar Quem subir vai ver a glória A alcançada, se eu vá Eu vou subir, não vou ficar aqui Naquele grande dia, tá? Se eu amo, eu vou subir Eu vou voar, na glória vou entrar Quanto longe vou desejar A igreja arrebatar Eu vou cantar Vou adorar Não sou daqui E aqui não vou ficar Eu vou louvar Vou exaltar Vou adorar eternamente Santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo, santo é Jeová Santo, santo é Jeová Oh! Essas palavras são fiéis e verdadeiras E o Senhor Deus dos santos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que irão a acontecer E diz que Jesus Eis que sendo venho Bem-aventurado aquele que guarda As palavras da profecia deste livro Porque o tempo está próximo E o Espírito e a esposa dizem Vem, e quem ouve diga bem E quem tem sede venha E quem quiser come de graça Da água da vida Maranata, ora vem Senhor Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Aleluia Aleluia Santo, santo é Jeová Santo, santo é Jeová Santo, santo é Jeová Eu vou subir Eu vou no ar Na glória vou entrar Quando o noivo ter fechado A igreja arrebatar Eu vou subir Eu vou no ar Na glória vou entrar Na glória vou entrar Quando o noivo ter fechado A igreja arrebatar Eu vou no ar 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 A CIDADE NO BRASIL